E aí, família de Clash, aqui na Araçú de Seguem Plays e Turturias Trânsito para vocês mais um vídeo E dessa vez, um vídeo aqui de Gameplay Saiu a nova versão aí, beta, do Carros Rebaixado Brasil Isso mesmo, agora você pode ver aqui em cima, galera, aqui tem Vamos dar saindo um pouquinho aqui, da Polícia Federal, Rodoviária Federal Tem um mapa aqui em cima, do carro meio desorganizado Meio desordenado Mas aqui mais ou menos, diz aí, tem aqui a questão aqui, parece que é uma garagem Essa versão ainda vai aprimorar, né? Segundo o dono, ainda vai aprimorar Você vai baixar no primeiro link da descrição, se você gosta de Carros Rebaixados Brasil Baixa também esta nova versão aqui, de Carros Rebaixados Brasil O mapa ainda está pequeno, eu já dei uma circulada aqui E não encontrei aquilo tudo, vamos lá, isso Tem a opção da câmera, você coloca a câmera aqui, vamos dar uma rezada para você Essa câmera, ela pode ser modificada, você pode girar ela Deixa eu dar uma freada, antes que... Opa, acelerei, acelerei Que merda, caiu Caiu para você mostrar, cara, deu bug aqui Apertei, na verdade acelerei, né? Fui apertar para acelerar, acabei deixando ele, sim O que eu não gostei foi dessa câmera aqui em primeira pessoa Que essa câmera em primeira pessoa está muito paia, como diz aqui em Alagoas, beleza? Então vamos ver aqui, ele está caindo, vamos dar uma acelerada Aqui você pode girar a câmera Então galera, eu vou ficando por aqui Se você quiser baixar esse jogo, baixe no primeiro link da descrição E não se esqueça de se inscrever no canal Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou, até nós E tamo junto